Jeremias 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 Na minha cidade Tem um porto Início e fim de linha Lenços brancos Corações e bravos Argonautas vão Compondo pela pauta Dos mares Ares novos De verão Natureza Esculpiu em pedra Bico de papagaio Como um totem Guardião Caverna do morcego Fez também o seu segredo De frente para o mar E com uma doce Escuridão Lá do alto Do morro da cruz Aviso navegante Seu encanto E sua luz E nos bancos De areia Como canto de sereia Há no ar Uma canção Que me seduz É E Na Na E Na E Na E aí Trazer